E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera Bem-vindos a o terceiro episódio da grande jornada do Jellope E galera, o jogo The Update E vocês não vão acreditar, qual é o nome desse update? O update do tio Do tio Bob É sério galera Eles fizeram o update do tio Bob Ele vai poder voltar a fazer viagens com a gente galera É sério, o dia chegou galera A gente esperou muito tempo por isso E ele tá aí Só que a gente não tava mais na cidade, na nossa casa Com o tio Bob Então eu não sei como é que vai funcionar Eu acho que a gente vai ter que voltar Resgatar o tio Bob E fazer a primeira viagem de novo Vão ser três episódios seguidos na mesma viagem Mas galera, é o tio Bob que a gente tá falando E tipo, a gente vai ganhar mais dinheiro no caminho Vai ser bom galera Eu preciso ver como é que é O tio Bob vai estar Agora você pode escolher na verdade Se você quer que o tio Bob te siga ou não Na viagem Ele te ajuda um pouco E eu ouvi pessoas falando nos comentários Que se eu bato na porta Dos quartos Com a minha carteira na mão O pessoal pode até me Às vezes Eu tenho certeza que eles me darem dinheiro Achando que eu sou atendente Meu Deus Mas eu preciso pegar minha carteira Não, não Na verdade cara Return home Volta pra casa Eu quero ver o tio Bob galera Eu tô muito emocionado Galera A gente voltou Tio Bob ligou pra gente Ele falou que quer ir de volta Pra viagem E eu quero ver isso Acontecendo galera Vamos aproveitar E já abastecendo os carros Ele tem uma maletinha Meu Deus do céu Pera aí O que eu tenho aqui? Tem uma caixa aqui dentro Putz Eu tinha que ir pro postinho antes né Tem problema galera A gente pega aqui um negócio de reparo Acho que dá pra colocar mais aqui né Tá precisando trocar as rodas do carro? Eu não sei se tá precisando trocar as rodas do carro galera Eu sei que tem uma caixa aqui Vamos abrir ela e ver se ela vale a pena Tem coisa boa aqui Cigarros Eu acho que vai Eu não lembro quanto custavam os cigarros Mas Vamos levar eles Eu sei que tinha alguns lugares no jogo que é contrabando Então se você consegue levar até lá Você ganha muito dinheiro E vi gente falando que você tem como colocar Caixas dentro do carro Você pode tipo colocar dentro do carro mesmo E bugar assim o jogo Então Vai ser massa galera Ó Vamos botar um pouquinho de combustível junto também Sempre é bom Tem óleo ali? Tem Vou trocar o Vamos pegar um óleo cheio então Mano Vamos aproveitar que a gente tá na oficina do tio Bob E pegar Abastecer esse carro com coisas boas galera O que mais que a gente tem aqui? Que a gente pode vender Rodas Tem como botar Não é só uma roda pra botar lá né De step Então fica aí no chão Tem alguma peça que tá precisando trocar? Porque eu tô com as peças estoques ainda Então qualquer coisa é só eu trocar uma peça que precise ali Vamos ver Ó Isso aqui tá precisando Preciso de um carburador Você precisa do carburador Eu deixo o carburador que tá um pouquinho Um pouquinho quebrado no chão E eu pego um carburador novinho aqui Que É Como eles são o mesmo O primeiro carburador estoque A gente só vai É como se eu tivesse arrumado ele Beleza Tio Bob Tio Bob Bobino Ó Ele falou Nossa o nome dele é Lutfi O nome dele é Lutfi Não é Tio Bob galera Lutfi é na língua dele Ele falou aqui Pô Bom dia É Vamos Ir para outro lugar Hoje Aceitar O Tio Bob Aceitar Ele vai entrar no carro Meu Deus do céu Meu Deus O Tio Bob Quanto tempo galera Quanto tempo mano Não acredito que a gente vai viajar com o Tio Bob Nossa Deu um socão no carro Não acredito que a gente vai viajar com o Tio Bob Depois de tanto tempo galera Meu Deus do céu Ele vai poder me falar da região E vai me dar dicas E tudo mais Ó Vai me falar onde eu tenho que ir E eu sei que o Tio Bob quer ir para a Turquia galera A gente tem que levar o Tio Bob para a Turquia Ela A Turquia é a última É a última cidade que a gente consegue chegar nesse jogo Eu nunca cheguei na Turquia Eu não sei como é que é lá É o nosso objetivo galera Vamos pegar esse aqui que é o mais rápido de chegar 350km com postinho E sol E Vamos lá mano Aí ó Belezura Tio Bob Você está preparado? Que saudades de você Tio Bob Vamos lá então Coloca a porta aí Tio Bob Opa Tio Bob Abriu a porta ali hein E agora começa a nossa jornada Diz Tio Bob Vamos botar a musiquinha Que eu estou achando que tem música nova Com esse novo update galera Falei Aí ó Tio Bob me dando ordem Falando para onde eu tenho que ir Vamos para Dresden Vamos estar viajando pela Autobahn Nessa primeira parte Você tem que me dar uma chance de Me acostumar com o carro Não Ah isso vai te dar uma chance De se acostumar com a Laika É que ele está falando como se fosse Minha primeira vez dirigindo né Esse carro lindo Mas tudo bem Tio Bob tem um pouquinho esquecido Ele esqueceu que eu já jogo esse jogo Faz muito tempo Eu já fiz milhares de viagens com esse carro E tive vários carros já Mas tudo bem Acontece Tio Bob Acontece né Acontece E vamos lá mano Meu Deus galera Tio Bob está com a gente Tio Bob voltou galera Ele está aqui Ó Tio Bob É o que eu aprendi na Rússia Drift Aprendi Drift na Rússia Tio Bob Eles Os caras eles Ouvem um tal de Euro De Hard base E falam Tick brick Putz Eu bati meu carro Desculpa Tio Bob Eu bati o carro Estava falando de Drift Estava falando de Tick brick Desconcentrei Quebrou todos os vidros galera Acontece Quanto dinheiro eu tenho 266 Está ótimo E a gente vai ter Mais uma viagem Que a gente vai poder ganhar dinheiro galera Então não vai ser nada não produtivo Mas mano Está o Tio Bob agora aqui galera Não tem nada melhor que isso mano Nossa mano E a musiquinha está legal mano Nunca ouvi essa musiquinha antes É uma música feliz Está um dia Um dia ensolarado galera Olha o tanque ali De Dresden Olha os caras ali ó Tick brick E o que mais Eu quero encontrar caixas Esse aqui tem Sentindo que vai ter uma caixa na direita Já já galera Porque a mão Abre um pouco ali Vocês estão vendo A pista Geralmente quando expande a pista assim É porque vai ter caixinha Mas parece que não tem não Descente encontrar uma caixa galera A gente pode tentar Colocar por dentro do carro Ah Um sentimento curioso De Tio Bob Viajando de novo Depois de tanto tempo Sim Todos esses anos No GDR Putz eu não sei o que é GDR galera Deve ser tipo O lugar que a gente estava Tipo O país Sei lá Ih tem um carro vindo Mas cuidado Tio Bob Tio Bob Está se sentindo Nostálgico galera Realmente faz muito tempo Que o Tio Bob Não dirige comigo galera Porque eu A única A vez que eu lembro É do tutorial Na primeira série De Jellop Galera Que ele Dirigiu com a gente Tá sendo fumaça No meu carro Opa Mas já achamos Duas caixas ali no chão Então bora lá né Vamos ligar o Negocinho Com licença Tio Bob Mano meu volante Não tá legal né galera Meu volante Tá meio estranho Tá tipo fazendo um barulho Tá tipo Mexendo Ok Vamos ver Deixei o carro ali No pisca alerta né E temos aqui Uma caixa normal E uma caixa Nossa tá aberto aqui Ah é eu botei pra abrir Nossa tudo quebrado galera Esse combustível Tá quase sem combustível Esqueci de abastecer Lá na casa do Tio Bob Putz mano Ih aqui dentro Não vai tá pra botar nada mano Vou tentar fazer Tentar fazer Ah não Vou ter que Gastar aqui Pra consertar as coisas mesmo Então vai ter espaço Mas Ok Arruma aqui Arruma aqui Arruma aqui Era só isso Tá quebrado né Mais alguma coisa Eu quero gastar isso aqui já Poxa vida Nossa eu vi um carro Batendo mano Tá a gente Precisa abastecer Agora minhas rodas Não tão muito legais Na verdade galera Ó a gente tem combustível aqui Vamos encher o tanque Com combustível Assim a gente Já libera espaço Dentro do carro Aí ó 10 litros Deixa ali no chão Pega o óleo Que a gente pegou Da casa do Tio Bob E já enche E já deixa certinho Aqui ó Optimal Oil Mix Usou metade Deixei aqui Eu vou abrir a caixa De papelão então Pra gente conseguir Colocar aqui dentro Nossa Dois remédios só mano Ainda bem que eu abri Uma caixa gigante Só com dois remédios Caraca Ah nem vai precisar Vai caber as caixas Tudo certinho galera Olha só A gente bota isso aqui Na verdade ó Eu boto Eu tiro esse remédio Aqui ó Boto aqui a caixa Ela vai encaixar certinho Caixa encaixar Entendeu E a gente pega Ainda tem um uso Aqui pro Pro nosso negócio De reparo Então eu vou deixar ele aqui Não vai Machucar ninguém Isso remédio Ele cabe né Aí Coube certinho Ah deu certo Deu boa galera Isso aqui não vai caber né É um restinho Tem um restinho De combustível Mas Até poderia arrumar Arrumar as rodas Mas acho que tem que ter Um tire repair kit Pra arrumar Então Pelo que vocês falaram É tipo Eu posso Ah eu posso Quando eu entro no carro Cai a parada Mas eu posso pegar ela Depois ó E assim dirigir Feliz com a parada na mão Opa O que aconteceu Por que eu não consigo Uou Eu dropei aqui dentro Tio Bob Você segura pra mim né Esse negócio aí Pior que nem Nem é importante Isso aqui galera Isso aqui tem tipo Um litro Não não Que litro Tem tipo Nada aqui dentro De combustível Mas eu queria testar Essa teoria De que dá pra botar Coisa dentro do carro Mano Mano Esse bug Dá pra zoar o jogo inteiro Mano Dá pra entupir De coisa aqui dentro Tio Bob Vai me ajudar com isso aqui galera Eu só comecei a usar esse bug Agora que o Tio Bob Tá aqui galera Isso não é mera coincidência É o Tio Bob Que tá levando as coisas pra mim Eu sei que eu não fui Eu não nasci aqui Mas Eu me acabei Eu acabei Me acostumando Não pera Deixa eu ver o que tá falando Hum Ele falou que o Tio Bob Ele não é desse lugar Que a gente tá galera Mas estando aqui Nossa Foi pra trás O combustível O Tio Bob O Tio Bob falou que Mesmo ele não sendo Dessa terra Nascido aqui Ele Esse lugar Tá muito no coração dele Porque o pessoal Trabalhava Todos trabalhavam Trabalhavam juntos Como família E no lugar que ele veio Isso não era comum Então Então será que o Tio Bob Vem? Da onde o Tio Bob Vem mano? Acho que o Tio Bob Não vem desse planeta galera Eu acho que o Tio Bob Está indo para a Turquia Para pegar sua carona De volta Para seu planeta Eu sei De seus segredos Tio Bob Eu sei Porque você não tem olho Putz Eu bati de novo Meu carro Meu Deus galera Estou muito desastrado Esse vídeo mano Eu fico olhando Para o Tio Bob E fico batendo meu carro Ih o carro Está puxando já Não está tudo bem galera Está tudo funcionando ainda Prometo não bater mais meu carro Vou tomar mais cuidado agora Porque nossa Que mancada mano Que saco isso Bem com o muro caído Não vai demorar muito Para as coisas se reunificarem Uma separação literal Do povo Por o que? 29 anos? Sim 29 anos Nossa Como as pessoas devem ter mudado Tio Bob está falando Da queda do muro de Berlim Então nesse jogo Eu não sabia Eu achei que esse jogo Tinha o muro de Berlim ainda Mas não A queda Já caiu o muro de Berlim Nesse jogo E o tio Bob está falando Que tipo Nossa Foram 29 anos E o pessoal aí Separado pelo muro de Berlim E devem ter mudado E tudo mais Muito louco isso mano Imagina Tem tipo Do nada tipo Vai ter um muro No meio da cidade Que você está assim Você nunca mais pode ir Para o outro lado Assim mano Imagina mano Imagina Tem amigo do outro lado Lá Shopping Escola O que você está falando? Uma divisão Nunca ia escalar Para o ponto que chegou Opa Tem uma caixa ali Mas Escalou Basicamente Da noite para o dia Acho que ele está falando Da queda do muro de Berlim ainda Está todo Todo nostálgico Ó Tem uma caixa aqui galera Vou tentar fazer o A manha de deixar a caixa aqui dentro do carro Porque ó Está funcionando ali O nosso Espero que não venha nenhum carro aqui galera O nosso combustível está ali ainda mano Então ó Pego a caixa Jogo ali do tio Bob Beleza tio Bob Ah Desative Valeu tio Bob Eu não ia perceber Que eu estava com o psicólico ligado ainda O tio Bob que me avisou galera Está sendo útil já Mais uma caixa mano Ô tio Bob Eu sei que você está já meio cheio aí Mas Vai ser necessário tio Bob É necessário para ganhar dinheiro tio Bob É assim que a gente vai ganhar o nosso pão Caraca mano Eu espero que isso não bugue meu carro galera Estou com medo que bugue Cara eu nem consigo mais ver o tio Bob De tanta caixa galera Meu Deus Meu porta-mata está cheio de caixa O tio Bob está cheio de caixa Cara cadê esse posto mano Eu preciso vender muita coisa Se não tiver pé de cabra no posto Estou ferrado galera Porque né Eu acabei esquecendo meu pé de cabra Naquele outro posto Que vacilo Sou muito distraído É Uma coisa E tudo isso Me ensinou De tio Bob Ainda falando Na queda de Berlim Nada bom vem Se envolvendo De oposição política A vida fica Muito mais fácil Quando você aceita as coisas Eu vi muitas pessoas Virarem Caraca Eita nós Eita Ih ferrou Tem uma caixa na minha cabeça galera Nossa eu não consigo dirigir mano Eu não consigo sair do carro Estou preso Eu consegui Peraí eu consegui pegar o que está aqui dentro Putz o que aconteceu Ah não galera Está bugando tudo O que está acontecendo galera Que diabos está acontecendo Que diabos está acontecendo Tio Bob Me ajuda Aí eu consegui frear Meu Deus galera Meu Deus meu carro está uma sujeira Eu consegui pegar as coisas de dentro da caixa Com ela fechada mano Sem o pé de cabra Só bugando Mas tipo Está fazendo barulho no meu carro agora E foi para a minha cabeça mano Não consegui dirigir galera Caraca galera Está tudo muito louco mano Que perigo Do nada Vem uma caixa na minha cabeça Mas o posto já é aqui galera Ó Tank and Steel Ó Ele falou aqui ó A gente pode enxergar num posto Se a gente virar aqui Ia ser uma boa ideia Parar para combustível Isso aí Tio Bob Cara não vejo nada mano Cadê as luzes Aqui Nossa galera Qual que é a chance De uma caixa caída bem na minha cabeça Eu não consegui clicar nas coisas Vocês viram mano Mas eu consegui abrir Pegar o que estava dentro da caixa mano Mano os bugs estão O que é isso Ah estava falando Que dá para comprar Comprar É Rodas Nossa galera Agora vai ser A hora galera Nossa A gente vai A gente precisa pegar Aquele pé de cabra mano Precisamos galera Porque a gente tem muita coisa Para abrir e vender Hello Alô Alô O que vocês tem aqui Para comprar Ufa Eles tem o pé de cabra O que é isso Ah é paradinha para arrumar roda Galera Que legal Não sabia que tinha Nossa está um lag Aqui ó Deixa eu comprar já E galera A gente vai ficar muito rico agora Acho que eu nunca fiz uma Uma venda Tão cheia Nesse jogo galera O único problema É que eu não consigo nem chegar na minha carteira Com tanto café Jogado pelo meu carro Não que eu não goste Mas Meu Deus Aquela caixa Cai na minha cabeça Da eu comecei a pegar os cafés O que é isso Vocês não compram café Como assim Como assim Vocês não compram café galera Poxa vida Não mano Por que eles não compram café mano Tudo bem A gente tem um montão de outros produtos A gente tem um mercado inteiro Nosso carro galera A gente vai restocar a loja Do galera Aí ó Remédio eles compram Café não compram Mas tudo bem Era o mais baratinho Que ia ter mesmo É Vamos tentar tirar essas coisas Que estão ali já dentro do carro Nossa Empurrei a parada Nossa Hoje um freio de carro mano Aqui ó Tem uma caixa aqui Outra caixa aqui O resto de combustível Café Acabou com essas coisas ali de dentro Tio Bob A gente também tem caixas aqui Cara Olha quanta coisa mano E muito cigarro Eu já vou pegar a cestinha de compras galera Porque é bem importante A cestinha de compras Que você consegue botar bem mais coisa Você pode levar várias Bem mais coisas De uma vez assim Usando a cestinha Isso que eu vou fazer galera Pelo menos os cigarros Eu vou só pegar já tudo de uma vez Ó Eu posso colocar na cestinha Olha só E assim eu posso vender Tudo de uma vez Sem Sem medo de ser feliz galera Era isso? Ok Uma caixa Uma literal caixa de cigarros galera Que a gente vai vender Porque cigarro é ruim Eu não quero essas coisas na minha vida Quero dinheiro Metralhei Beleza Deixa a caixa do chão aí Ah é Eu preciso já pegar o pé de cabra Vamos aproveitar e já abastecer o carro né Eu já vou usar esse Isso aqui Nossa galera A gente vai ficar muito rico Essa viagem foi muito boa Por mais que eu bati um monte no meu carro Aí já acabou isso aqui mano O resto do tanque eu encho com Beleza Pode fechar ali Eu consigo encher essa caixinha? Se eu quiser Ah Legal Pronto galera Além de eu estar com o tanque cheio Eu tô agora também com um negócio inteiro de combustível aqui atrás Só pra gente poder sempre estar preparado aí pra Nem vai precisar de mais abastecer na próxima vez Acabou o nosso óleo É bom a gente comprar óleo também galera Então eu já vou até comprar Importante a gente ter um óleo aí Deixa eu pagar já Porque daí a gente já pega o nosso pé de cabra E começa a abrir as caixas pra vender também Nossa galera Quanta coisa eu vou ter que fazer nesse posto mano Vai ser metade do vídeo aqui Só vendendo e comprando coisas E ganhando dinheiro no posto mano Mas aí vale a pena galera Aqui ó Ok Pé de cabra e óleo O óleo eu vou deixar no porta-malas Pra quando a gente for reabastar os carros Já tem o tanque cheio aqui atrás Basicamente Ok E vamos abrir então Nossas caixinhas galera Cara a gente tem Quatro caixas ainda mano Ok Vamos abrir de papelão primeiro Que não precisa de nada né O que que é? Não é Ah é salsicha Salsicha é bem Bem barato geralmente Mas ó Vai ter uma caixinha de salsicha Beleza Agora vamos começando a abrir Abrir aqui As caixas Opa Um vinho Ótimo Abre a outra caixa O vinho é um dos mais caros geralmente Putz Café mano Café não Não vamos usar Ah aqui também é café né Era o que tinha caído na minha cabeça Esse daqui Tudo bem galera Tudo bem A gente deixa eles guardadinhos no porta-malas Já que eles estão abertos já Vamos vender isso aqui Não vamos esquecer o pé de cabra dessa vez No chão né galera Ah eles não estão comprando salsicha mano Ah Eles compraram na verdade Pera aí Será que eu tava sem querer Tentando vender a caixinha Não não Eles não compram café mesmo Triste Cara Tô com muito Muito café mano Nossa mano Tio Bob é o cara do quero café Dez anos depois Tanto café que ele tomou nessa viagem Mas vamos lá Vamos lá É Vamos arrumar isso aqui né Porque tava precisando Tipo Ok E vamos guardar todo o café que a gente ganhou aqui No porta-malas agora galera Assim a gente fica com as coisas Deixa eu só guardar meu pé de cabra galera Porque eu tô sentindo que eu vou esquecer Aê Não esqueci galera E beleza Vamos pegar mais café aqui Olha só Eu tenho até vontade de tomar um café mano Deixa eu dar um gole aqui Muitos cafés mano Muitos cafés E aqui Nossa tem vários ainda Tem uns no chão ali De quando eu abri meu Eu abri a porta do meu carro E caiu o café dentro do carro galera De tanto De tanto que tinha Tava tudo voando por ali galera Explodiu uma das caixas né Beleza Ok Opa Enchiamo o tanque duas vezes Na verdade Porque eu tenho tipo Um tanque inteiro ali Pra encher ainda Opa Dei um soco no meu carro De raiva Deixa eu pegar minha carteira aqui de novo Posso vender isso aqui? Vamos tentar Vai que eu posso vender um pote Por que não né Eu posso Eu vendi o potinho galera Era tipo um Um dinheiro galera Não não Um dinheiro é dinheiro Ainda é dinheiro galera Vamos voltar lá e pegar E daí está tudo certo galera A gente vai poder voltar E ir pra cidade Feliz Contente Com muita grana Olha lá galera Estamos com 372 Dinheiros aí Nossa mano Isso é muito massa Aí ó Minha carteira voadora E agora a gente pode ir embora Tchobob Viu Tchobob É assim que se faz dinheiro É assim ó Mas eu não Ainda quero entender Por que que existem Milhões de caixas na rua Por que mano Da onde veio isso É contrabando Alguém deixou ali De propósito Aliens Estão deixando Esses contrabandos ali Será que caiu do caminhão Sei lá galera Eu só sei Que a gente está indo Para a cidade agora Com bastante grana Tanque cheio E radinho ligado Olha Olha a musiquinha lenta Nunca ouvi essa aqui É o lento Mas Não sei o que é mais lento A música é o meu carro Né mano E aí Tchobob Você está feliz Nossa primeira viagem Tchobob Logo chegaremos em Dresden Poderemos descansar E quem sabe Já fazer as primeiras Tonagens de nosso carro Galera Ó tem uma coisa Que tem um carro Vindo para a direita Isso aí Não seja barbeiro Não exploda o meu carro Imagina se eu acho Mais caixa por aí Nossa Cara com esse Com esse bug aí Das caixas Dentro do carro Mano A gente vai poder Ficar muito rico Galera E tipo É perigoso Vocês viram que é uma coisa Arriscada Tem chance da caixa Cair na tua cabeça E você bater o carro E morrer Mas mesmo assim galera Vale a pena Vale a pena Até você comprar A paradinha que você bota Aqui em cima do carro Para guardar Quem ainda acha Que vale a pena também Mesmo podendo fazer Esse bug Eu acho que é massa Tipo Saber que o seu carro Não vai explodir Ah aí ó Dresden ali na frente Diz tio Bob Sim tio Bob Estamos chegando Que felicidade galera Que coisa bonita Olha só Vamos para o motel Vamos passar a fronteira amanhã É meu carro Está saindo uma fumacinha A gente arruma isso Amanhã de manhã também A gente arruma o carro Também Vai para o postinho De novo Né Prepara o carro Para passar a fronteira Acho que daí A gente vai para a República Tcheca E beleza Lembrar de não passar Sinal vermelho aqui Porque buga Quer dizer buga não Buga Você é multado Acho que está Para a esquerda Aqui o lugar galera O motel Na cidade É sempre diferente O layout da cidade Até quando você salva o jogo Ah não Ali é auto peças Cadê o motel Essa fumaça Saindo do meu carro Não é legal Um posto Uma rua sem saída Eu posso passar por aqui Se eu quiser Vixe Não gostei desse som Que teve Quando eu passei Mas tudo bem galera A gente cortou o caminho ali Caramba O carro é muito lerdo Galera Olha isso Eu estou acelerando no máximo Aqui ó Ali é a fronteira galera Para a República Tcheca E o motel Cadê o motel mano Ah ali É Era para o caminho Que eu não fui Infelizmente peguei o caminho errado Mas agora vai Estamos chegando para descansar Nossa tem um café aqui Tem um café aqui na janela mano Onde veio Eu acho que eu não tinha visto ele ali Aqui é o motel Pode Estacionar aqui fora Ok Tio Bob Ok Vamos fazer o check-in Olha ele pegou a malinha dele galera Será que o Tio Bob tem só a mala? Que tipo de contrabando é esse? Nossa olha aqui o café No para-brisa Será que ele vai estar ali Quando a gente voltar galera? Só sei que a gente deixou Ligado a A luz Isso não é legal mano A gente já vai sair sem bateria Cara o Tio Bob entrou mano No carro Quer dizer Aqui dentro Meu Deus do céu É vintão por quarto Tudo bem Aqui seu dinheiro Vou a carteira Pro carro Ah é né Eu posso tentar tipo Tentar ganhar dinheiro ali Álcool Banido Lá na Na República Tcheca Então legal A gente não pode passar com álcool Mas a gente nem tem na verdade Mas a gente Se a gente achar no chão Vai dar uma grana Eita Quem falou Hi again Ah tá É a guria Falando Porque eu tô indo e voltando ali Nossa Deixa o Bob estar e espera Nossa Eu achei que tava virado pra mim galera Caraca Ele tava virado ao contrário mano Eu jurei que ele tava virado pra mim Eu achei estranho que eu não conseguia ver o rosto dele Mas eu fiquei tipo Ah é assim mesmo Tá Atravessou a porta Ainda tem algum tempo pra você explorar a cidade Você poderia ir para o mercado Pra fazer trocas Ou Melhorar o seu carro Use a cama quando você estiver pronto Pra dormir Eu tô exausto Eu tô exausto Vou dormir Tipo Vai dormir galera Nossa Morreu Abriu a mala dele Posso pegar a mala dele Que que é isso mano Eu posso pegar a parada da mala dele galera Que que é isso mano É um envelope telegrama Vamos lá Vamos lá então galera Vou ler isso aqui em inglês Depois eu falo pra vocês o que que é Porque se eu for traduzir na hora Não vai ficar muito legal Então vejo pra você Ixi Que Caraca galera Caraca mano Isso aqui é uma carta Do pessoal falando pro tio Bob Que tipo O seu pedido Pra comprar um Laika modelo Um carro Laika Pra poder Voltar pro seu País de origem Não foi aceito E você está sob Constante vigilância Dos Dos socialistas Então tipo Galera O tio Bob Ele tá querendo voltar Pra cidade dele Mas ele não pode Ele tá fazendo isso ilegalmente Eles não deixaram ele comprar um carro Aquele carro que a gente conseguiu A gente fez do zero Entendeu A gente tipo Montou Esse nosso carro Então tipo A gente tá ajudando o tio Bob A A imigrar ilegalmente Pro país De verdade dele galera Nós somos inimigos do estado galera Isso muda tudo galera A grande jornada A grande jornada Não é somente um passeio É uma escapatória E tio Bob está envolvido Bem galera Seja o que custar Não Sei lá A gente vai levar o tio Bob Até lá galera A gente não vai ser preso Eu acredito galera Mas nossa Que revelação mano Que revelação Galera Espero que tenham gostado do vídeo Desse mais um episódio Da grande jornada Estamos agora descobrindo Coisas novas né Ganhamos muito dinheiro Eu sei que o próximo episódio Agora finalmente A gente vai passar de Dresden Agora com o tio Bob Em uma missão Ilegal Hum Espero que tenham gostado do vídeo E Falou Tchau 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 Obrigado.